Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ouvir mais uma linda história da Palavra de Deus da Bíblia. A Tia Lilva vai nos contar a história de uma pessoa que ela teve os planos mudados porque Deus agiu na vida dela. É, Deus tem o melhor plano para nossas vidas e Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor e nos coloca em lugar certo na hora certa. Ah, mas olha, devemos obedecer e confiar em Deus, esse é o segredo de vivermos as promessas de Deus. Pois só Deus sabe o que é melhor para nós e Ele nos protege, nos livra de todo o mal. Vamos ouvir mais essa linda história? Prestem atenção! Um beijo e tchau! Vocês estão com saudade? Gente, já vai fazer um ano, é muito tempo, né? Mas esse tempo não é, é muito tempo para a gente, para Deus não. Então, eu queria falar para vocês que Deus tem um plano para nós. Ele quer que a gente vá morar no céu, Ele fez um lugar, preparou um lugar bem bonito para a gente ir morar lá no céu com Ele. Esse plano, Deus tem tanta vontade que Ele aconteça, que Ele enviou Jesus, o Filho dEle. Esse Jesus, Ele viveu aqui e Ele escolheu doze discípulos, para que esses discípulos, para que esses discípulos, eles escrevessem tudo o que eles viam, o que estava acontecendo ali, junto com Jesus. Mas, Jesus, Ele não ficou aqui, né? Primeiro, Ele morreu pelos nossos pecados, né? Ele foi crucificado. Depois, Ele voltou, né? Ficou, depois que Ele morreu, Ele ressuscitou, ficou ainda um tempo. E, depois, Ele foi para o céu, morar com Deus, né? E, nesse tempo que Ele ficou aqui, esses discípulos, eles escreveram, né? Tudo o que acontecia, né? Quando Jesus estava aqui. E, depois que Jesus foi, Ele também não deixou a gente sozinho. Ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma vontade muito grande que fica dentro do coração da gente, da gente falar de Jesus, falar dessas coisas que aconteceram, a gente contar que existe esse plano de Deus, que Ele preparou um lugar lindo lá em cima para a gente, e isso é por causa desse Espírito Santo. É como se Jesus tivesse deixado um pedacinho da essência dEle dentro da gente. Cada um de nós que fala de Jesus, que fala desse plano de Deus, que fala desse plano de Deus, é uma pedrinha do caminho. É eu, vários professores que a gente tem nesse grupo, você que está escutando e que pode contar para os seus amigos, para o seu pai, para a sua mãe. Cada um de nós é um pedacinho, é uma pedrinha desse caminho. Como esses discípulos escreveram a Bíblia? Porque Deus não quer de jeito nenhum que a gente perca esse caminho. Ele quer que a gente chegue lá, Ele tem muita vontade que a gente chegue no céu. E por conta disso, a gente tem que estar aqui, lendo esse livro, a gente tem que estar orando, a gente tem que estar, às vezes, jejuando, que é quando a gente deixa de fazer uma coisa que a gente gosta muito, mas que isso acaba atrapalhando da gente estar em oração, da gente estar, às vezes, ocupa muito tempo da vida da gente, e a gente deixa de ficar, de estar lendo a Bíblia, de estar ouvindo uma palavra que vai trazer luz, para a gente caminhar para o caminho do céu. Hoje, por exemplo, eu estou aqui para a gente aprender uma história que está aqui, uma das histórias, no livro de Esther, e o capítulo é o 1 e o 2. E esse livro, ele conta a história de um reino chamado Persa, que tinha um rei açoeiro, um rei poderoso, muito rico. Esse rei, ele gostava muito de festas, de mulheres bonitas, ele tinha uma rainha maravilhosa, que era Vast. Ele queria mostrar todo o reino dele e a riqueza dele para os príncipes. Eram 127 províncias que ele reinava, que ele era o rei. Cada uma dessas províncias tinha um príncipe. E ele fez uma festa por 180 dias, seis meses, e nessa festa ele mostrava toda a riqueza dele. Eles tomaram muito vinho e os vinhos eram servidos em taças de ouro. Em um certo momento, ele quis mostrar também essa rainha dele, a rainha Vast. Mas a rainha não quis. Acho que ela deve ter ficado com medo, um monte de homem que estava bebendo muito vinho, e ela não foi. O rei, então, mandou que ela fosse embora. Tirou a coroa dela e ela não se tornou mais rainha. Mas ele ficou triste, porque ele ficou sozinho, ele queria uma rainha. e os conselheiros dele, então, resolveram fazer um desfile de beleza, um concurso de beleza. Eles convidaram de cada uma das 127 províncias pelo qual ele era o rei, uma mulher. Seria a mais bonita de cada uma dessas províncias. Dessas 127 foram escolhendo, 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 ficaram sete. Ali pertinho do rei, que era uma cidade chamada Susã, morava um homem chamado Mardoqueu. Esse Mardoqueu, ele tinha uma sobrinha que era daça, eles eram judeus, tinham vindo lá de Jerusalém no tempo do rei Nabucodonosor e eles foram mandados cá para a cidade de Susã. Esse rapaz, esse senhor chamado Mardoqueu, ele criou a daça. Só que quando eles chegaram na cidade de Susã, ele resolveu colocar o nome dela de Esther, porque o nome a daça era um nome judio e tinha trazido muitos problemas para eles. Aí, Esther foi uma das escolhidas. Ela foi lá para o palácio. Eles ficaram só com sete, daquelas 27, só sete ficaram. e eles cuidaram delas durante um ano e trataram elas com olhos de mirra para elas ficarem bem bonitas até o dia em que elas se apresentaram para o rei. Quando Esther se apresentou para o rei, ele ficou muito apaixonado, ficou encantado com a beleza. na verdade, eu acredito que o que ele viu em especial em Esther foi o coração, porque quando você tem um coração bonito, um coração cuidadoso, dedicado a Deus, essa beleza que, como eu falei, que faz parte do Espírito Santo, ela vem para fora, ela vem de dentro para fora. Então, quando o rei olhou Esther, ele se apaixonou e ele colocou a coroa de rainha em Esther. E Esther se tornou a rainha da persa. Esther era uma órfão, ela não tinha nem pai e nem mãe, mas no Salmo 27,10 fala que, mesmo que o seu pai e a sua mãe, eles não cuidem de você, Deus, ele não deixa você sozinho, ele cuida de você, ele cuida o tempo todo. Ele cuida através de uma tia, de um irmão, de um primo, ele cuida através de alguém que fala a palavra de Deus para você. Deus, ele não quer perder nenhum de nós, ele quer que todos nós alcance o objetivo, o plano dele de ir lá morar no céu, pertinho dele, ele quer todos nós lá e eu queria que vocês tivessem essa vontade de também levar pessoas para morar no céu, falar desse amor, falar desse plano, conta, conta para eles esse plano, chama o seu pai, chama a sua mãe, chama seu amigo, seu vizinho, seu irmão, conta para ele esse plano, não é para a gente esconder, é para a gente contar e a gente pode orar com eles, a gente pode fazer, chamar eles para assistir a aula com a gente, tem uma turma que eles estão fazendo lá na igreja, é turma alfa, se você entrar no site, pede a sua mãe, pede seu pai, pede a um adulto que estiver perto de você para poder entrar no site que tem uma turma alfa, onde vocês vão aprender a palavra de Deus, faz assim, tá bom? não esquece não, não esquece não, tá bom? eu, ah, essa história não terminou não, tem mais uma parte, e domingo que vem o Matias vai ensinar para vocês, tá bom? um beijo, fica com Deus, tá? esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro, Salmos 41, Papai do Céu, obrigado pelo abraço no nosso dia, obrigado por conseguir decorar o versículo, obrigado pelas coisas boas que você fez, abraçou os nossos planos no futuro, em Jesus, amém. Oi crianças, tudo bem? Hoje eu estou aqui novamente com vocês, a tia Ingrid vai contar uma história muito especial, vocês já sabem que a gente só pode se sentir seguro em Deus, só ele que pode trazer para a gente paz e segurança, e quando que vocês acham que isso é possível? O que é isso aqui? Quem gosta de nadar, quem gosta de mergulhar, ir na piscina, ir na praia, mas quando a gente pula, a gente tem que ter segurança em alguém que vai segurar a gente, não é? Quem não pediu para o papai, para a mamãe, para o primo, para o amigo, para poder segurar vocês? E vocês duvidam de quem vai segurar vocês lá na água? Quando eu vou cair na água, a tia, quando era pequenininha da idade de vocês, sempre pedia para o papai, e eu nunca duvidava que o papai ia me segurar, e é assim mesmo é com Deus, Deus é o nosso pai, Ele segura a nossa vida nas mãos dEle, e Ele guia a gente pelo melhor caminho possível, então não fique com medo, não se sinta mal, entregue, confie com toda certeza, porque Ele sempre vai segurar você, e vai trazer o melhor para você. Um beijão! Tchau! 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 Tchau!